De biquíni e botas, Sabrina Sato curte fim de semana em fazenda com a família. Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o canal. Obrigado e vamos lá! Sabrina Sato reservou este fim de semana para relaxar e curtir a natureza na fazenda Nossa Terra, propriedade da família Sato Rao. E como de basiquinha ela não tem nada, a apresentadora do Saia Justa do GNT, lançou tendência de biquíni e botas durante passeio de bicicleta com a filha, Zoe. Sabrina aproveitou a beça o dia lindo que fez por lá. Catou jabuticaba do pé com a pequena filha do casamento com o ator Duda Nagy. Empurrou as crianças no carrinho de mão e ainda promoveu um Halloween com direito a fantasias. Ela falou, fazia um tempão que a gente não conseguia vir para a fazenda trabalhando muito. Aí ontem eu falei para minha irmã e empresária, Karina Sato, vamos levar as crianças, vamos descansar no final de semana. Aí a gente veio. As crianças aqui não param um minuto. E aí pessoal, gostaram das fotos da Sabrina? Deixe seu comentário abaixo, sobre ela. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!